É um guerreiro que também luta, principalmente ele, para que as pessoas possam ter mais acessibilidade e que tenham mobilidade, certo? Palavras que eram tão difíceis, eram tabus de falar, e esse cara trouxe ele com uma simplicidade e que tem mudado a nossa cidade de Capoeira. Daniel, obrigado por você estar vindo aqui, velho. E que você possa aproveitar e mandar uma mensagem bacana. Bom dia, Gil, bom dia a todos os amigos que estão aqui pela Jovem TV. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade do convite que fez lá no programa de destaque de 2017, lá na pausa, no ano de dois, né? O ótimo vídeo, que é só lá com o Bike Night Capoeira, sendo reconhecido o nosso trabalho no dia a dia, por trabalhar para a mobilidade urbana e, acima de tudo, para a preservação de vidas. E muito mais do que a idade recicleta, a gente está garantindo um futuro melhor para a nossa sociedade, porque, principalmente, o transporte não contente, que gera saúde e qualidade de vida. Então, esse é o nosso objetivo. E não só eu sou guerreiro, mas todo mundo que sai da onde a gente vive, meu último, e lá no Diário de Esperança, sabe o quanto é difícil, a dificuldade desse dia-a-dia, que a gente enfrenta já um certo preconceito, enfim, de área periférica, do periferismo, que a gente pauta e pesquisa, a estrutura do lugar onde a gente mora. E todo mundo que sai de lá, já é um guerreiro, já é um vitorioso. E você também faz parte dessa trajetória, ser o cara que defende o nosso bairro, que está sempre falando como você falou, a gente fica a ser chato quando a gente fala assim, um dia assim, porque, realmente, ontem está havendo uma pesquisa aqui no Brasil, 52 milhões de pessoas recebem até 400 reais como renda mensal. E dessas 52 milhões de pessoas, 80% morrem para a dateria, no caso, igual eu e você. Então, a gente precisa muito, cada dia a mais, ser guerreiros e ir além e ir adiante para trabalhar, para melhorar a vida dessas pessoas, porque a periferia é difícil, a gente tem muitas dificuldades, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar todas essas pessoas que passam dificuldades nesse dia a dia e sejam nós os exemplos para se seguir, para que nossas crianças possam estar no trato da violência e, sim, com caminhos melhores, caminhos diferentes, que a gente tem novas nossas comunidades. Então, de 2017, e falar agora de 2017, como é um bom, vai mais, que se interessa com toda a população, pelo belo trabalho que a gente realiza em termos de mobilidade urbana, de esporte, de prazer, de turismo, e falar que nossas atividades foram encerradas com o projeto de Verão que a gente fala, devido ao curso de trânsito em nossa cidade, infelizmente, ainda falta mobilidade urbana, então, esse período de Verão de carros aumenta muito e gera uma falta de segurança que a gente desabiscitou no meio de transporte e, por esse motivo, o Bike Night para nesse período de Natal até o Carnaval e só retorna na primeira semana após o Carnaval. Então, nosso tradicional passeio de quinta-feira está paralisado para o Verão e depois a gente retorna com tudo, sendo a nossa última campanha de 2017, sendo a campanha de doação de brinquedos, que é a caravana do Bike Night, que a gente faz, saindo lá da nossa ponta de exposição, a nossa missão do histórico, fazendo igual você faz tudo antes, brinquedos, principalmente, nas áreas carentes do nosso município, passando ali, Conta do Mato, Conta do Carro, Jardim Esperança, e passando também pela área rural, também que carece muito de atendimento, de um auxílio, de um abraço, de um sorriso e a gente leva para o Pai Noel lá na São Jacinto, para o Papá, para o Papá, para tudo, que carece muito de carinho, de uma atenção especial da nossa sociedade. Então, o domingo convida toda a população a estar junto com a gente, na caravana do Papai Noel, saindo da rua espelhosa da Pátria, às oito horas da manhã, para fazer a doação dos brinquedos abecanados no Natal Solidário do Bike Night, Obrigado, meu amigo. Valeu, Daniel.